Buenas gurizada, eu sou o Sérgio Leandro, canal Oficina do Papai e roda a vinheta! Os 10 mandamentos do chimarrão Primeiro mandamento Não peça açúcar no mate É melhor pedir um Guaraná do que pedir açúcar no mate É a mesma coisa que pedir para botar sal na tua pepirinha Ou para esquentar a tua cerveja no micro-ondas O mate do gaúcho é algo extremamente importante Tenha mais respeito O açúcar foi feito para o bolo, para o refrigerante Segundo mandamento Tu não vai me dizer que o chimarrão é anti-higiênico Tu já botou a boca em coisa muito pior Sei lá, vai se saber Comeu um burro estragado talvez Bebeu leite azedo Comeu um bom mofado E aí tu vai falar para o gaúcho que o chimarrão é anti-higiênico Tá louco mesmo Não diga que o chimarrão está quente demais A água tem que estar pelando E mesmo que saia água dos olhos Tu tem que tomar Se os outros estão tomando, então porque é que tá bom O dono do chimarrão é que sabe a temperatura exata da erva que ele tá usando Não vai me colocar água fria no mato E isso vai virar uma lavagem E é capaz de dar uma dor de barriga E eu já comentei isso em outro vídeo Quarto mandamento Não deixe o mate pela metade Mas de jeito nenhum Deixe o mate pela metade O mate foi feito para roncar até o fim Eu tenho pavor de não escutar o ronco da cuia Sabia que o ronco do final do chimarrão é música para o ouvido do Osho? Quinto mandamento Osho, tu não te envergonha do ronco no final do mate, viu? É como eu tava falando no mandamento anterior Dá-lhe um puxão nessa cuia Eu quando tomo o chimarrão dou uma puxada no final do mato Que chega a sumir até a erva da cuia Que os vizinhos até se apavoram Parece trovejo Tchê, nunca Bah, nunca mesmo Mexa na bomba Tem alguns compadre que barbaridade Tu dá o chimarrão pra ele E ele parece que tá jogando videogame Fuça todo o mato Se está entupido é só falar pro dono do chimarrão Que o dono do mato vai ajeitar o mato Mas não mexa na bomba Sétimo mandamento O compadre Não altere a ordem do mato que ele é servido, viu? Espere a tua vez Não vai dar uma de malandro E querer furar a fila Dar uma de garoto espertinho E alterar a ordem do chimarrão, né? Senão quem vai ficar sem mate é tu, viu? Oitavo mandamento O guri Não condenes o dono da casa pra tomar o primeiro mato O gaudete esquentou a água Fez o chimarrão Aí tu vai querer tomar o primeiro mato Mas bem capaz Eu quando faço chimarrão Eu tomo os três chimarrões antes de passar a cuia E aí quando a cuia vai pra mim Eu tomo mais um Coisa de louco Nono mandamento O gaúcho Por favor, não durma com a cuia na mão Tem compadre que acha que a cuia é microfone Começa a falar e não para mais Esquece de tomar o mato E ainda quando entrega não ronca a cuia Talvez entreja com pressa, né? De viu que já ficou de baixo com a cuia na mão Aí dá umas três puxadinhas e já entrega E ainda tem aquele que sai passear com a cuia E ainda esquece de algum lugar ali Aí o dono do chimarrão tem que tá catando a cuia Saindo atrás Pra servir o mato e pros outros compadres, né? Décimo mandamento Não me diga que o chimarrão dá câncer na garganta É mentira Câncer na garganta é outra coisa que dá Era só o que me faltava Não me fala isso, hein? Senão o dono do mato vai te deixar com câncer no me Um aplauso que ele vai te dar Feito, galera Esse era o vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal Um forte abraço E até mais E que, claro, o que ele vai te dar E eu gostei E eu gostei E eu gostei E eu gostei Tchau.